Vamos dançar com a Gordinha, mano! Bora, meu Piauí diferente, São Gonçalo! Que prazer, que maravilha estar aqui com vocês! Mais uma vez, vamos cantar e se apaixonar, vamos dançar! Quando ela chega, ela rapazina Todo mundo cara pra olhar nessa morena Ela é gordinha e sensual Os pequenos viram e as meninas Joga pra cima e vem com a Gordinha, luxo! Vamos cantar! Cê gordinha não é bizarro É um luxo Cê gordinha não é bizarro Cê gordinha não é um luxo É um luxo Cê gordinha não é bizarro Cê gordinha é um luxo Cê gordinha não é bizarro Cê gordinha não é um luxo É um luxo Gordinha é luxo E quando ela chega, ela rola a cena Todo mundo vai pra olhar essa morrida É corzinha e sensual Meninos tiram e as minas perna E quando ela chega, ela rola a cena Ela é gordinha e sensual Os meninos tiram e as minas Joga pra cima, meu filho vai dançar Seu gordinho não é bizarro, seu gordinho é um luxo É um luxo Seu gordinho não é bizarro, seu gordinho é um luxo É um luxo Seu gordinho não é bizarro, seu gordinho é um luxo Seu gordinho não é bizarro, seu gordinho é um luxo É um luxo Gordinho é um luxo Minha deputada pedra do Iracima, corteira Ser gordinho não é bizarro, seu gordinho é um luxo É um luxo, seu gordinho é um luxo É um luxo Gordinho é um luxo Boa noite, minha gente Vão veículos, pé quente, comece ao cândido Cheiro, galera O nome da música é Sabor ao Vento Chico Neres, gravação Gravando tudo ao vivo Tô com saudade de você Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O de São Luís Joga pra mim e vai O de São Luís E noites de promoções E noites de promoções Tem que acreditar E do teu perfume no ar Do lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Quanto a vida de você Aquele amor tão bonito, mas belo O sentimento Deixou comigo a flor perdida Em favor do vento Machuca a brincar sem você Machuca a sua ingratidão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz O meu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tão estranha Que todo mundo bate O sol pelo apanha Oh, na santo E o salão E o salão Que matou A santa galera mais estourada do Brasil Barrada gordita Sinto que ver fume no ar No lençol do meu travesse Sinto um vazio imenso Quanta renda de espelho Aquele amor tão bonito, mas belo Sinto um vazio imenso Fechou como uma glória perdida Em favor do vento Machuca, vem cá sem vocês Machuca sua gratidão Machuca, machuca Machuca, viver por viver Machuca, não ter seu perdão Machuca, não fazer mais paz Do meu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um gaste A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu abenço Só o meu abenço Tô com saudade de você Joga pra cima Joga pra cima Gaspar Cuida bebê De mão pra frente De mão pra frente Gira, gira Tô limpando você Da minha vida Tô limpando você Da minha vida Joga pra cima Tô limpando você Tô limpando você Tá vendo aí Tá vendo aí Você já avisar O mundo gira Pra detentizar você Da mente Quem me vê Dançando assim Mão pra frente Vira, gira Tô limpando você Eu tô limpando você Eu tô limpando você Da minha vida Cobertura do portal Guia Chico Neres Gravações Grava aí Que é sucesso Tá vendo aí Cansei de te avisar Ombro, gira Palmas pra volta Que o mundo dá Palmas pra volta Que o mundo dá Eu já falei pra zero Que a gente perdou Nosso sentimento Era limpo Cê veio e sujou Mas você ainda Sobrevivi em minha mente Por isso comprei Pano de chão E o tanto é gente Joga pra cima Pra detentizar você Eu também E aí Tô limpando você Irmão E gira, gira Eu tô limpando você Da minha vida Tô limpando você Da minha vida E quem me vê Dançando assim E mão pra frente Gira, gira Tô limpando você Tô limpando você E quem me vê Dançando assim Mão pra frente Gira, gira Gira, gira Eu tô limpando você Eu tô limpando você Da minha vida E quem me vê Dançando assim Mão pra frente Gira, gira Tô limpando você Tô limpando você Da minha vida Tô limpando você Tô limpando você Tô limpando você Vai no novo Vai no sua música Ponto com e baixa Essa mina é louca Essa mina é louca Tantinha Quando bebe Vira a linha Joga 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 Barra da gordinha Para Joselito Viagem Semana Ela sempre Viva e sentinha Com as coisas lindas Parece uma mirininha Durante o dia A bala O briga Aconteceu Termina Dois passando Verde no janeiro Essa mina Tem segredo Vou falar Não tem que ver Que ela não liga mais Pra nada Chega a fim de semana Ela esquece Da sua cama Cai dentro da balada A linda é louca E dança Pra todo mundo ver Esse é seu esquema Hoje a filha chora Amanhã eu quero ver Essa mina é louca Bebe e vira outra Dança Pra todo mundo ver Esse é seu esquema Também seu dilema Hoje a filha chora Amanhã eu quero ver Isso aqui é a fala da gordinha Quem não me diz Que isso é nosso Mas Viva e guindade Eu já tô cansada Dessa começa a piada Cara de nossa E de santa Não tem nada Sei que não parece Mas é lá de só Sabem Tá lá pra mamãe Que não tá mole Pra ninguém Segunda sexta-feira Ela paga de princesa Até passeia com Clãozinho Sabadão no palipão Essa santinha tá de escuta Ela descendo devagar Devagar Devagarinho Essa mina é louca E dança Pra todo mundo ver Esse é seu esquema Também seu dilema Pois a filha chora Já filha chora E a mãe não vê Lá da metadeira É só Galera do Mercadinho Raifrão Verdurão Raifrão Chico Neres Gravando tudo O nome da música é Cinquenta reais Não sei se tô na cara Dela ou bato É que eu não vi Canta Só noite de prazer Pra ajudar pra garatama Que te satisfaz Tome aqui Não sei se tô na cara Dela ou bato Em você Só noite de prazer Que me satisfaz Tome aqui Os cinquenta Repertório da Farda Gordinha O de São B Joga pra cima Vai me descansar 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 É bonito É bonito Que bonito Que cena mais linda Será que eu estou Atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então me aqui Se o futebol Tô na quarta-feira E por acaso Esse motel Um beijo Que me trouxe Na lua de mel É um beijo Que você Me prometeu O céu Para me tirar Do chão Do chão Do chão E não precisa Se investir Já destruí Eu tinha 90 E mais pouquinho Que decepção Um a zero Pra minha intuição Tô na quinta-feira 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 Só noite de prazer Que me satisfaz Que me satisfaz Tô na quinta-feira Tô na quinta-feira O que você tá fazendo aqui Que é que eu tô na sua cama outra vez Mesmo depois de descobrir Tudo que você me fez Dessa vez Perco o juiz quando estou com você E o que eu preciso só você sabe fazer Na cama é você que me completa Sua infidelidade já não me endereça Eita coraçãozinho, nada de pau Não tá preocupado se vai se dar mal Só querer amar, é amar, é amar Por nem aí se ele vai me enganar Eita coraçãozinho, nada de pau Não tá preocupado se vai se dar mal Só querer amar, é amar, é amar Carioca, quem sou eu pra prestar? O que é que eu tô fazendo aqui Na sua cama outra vez Mesmo depois de descobrir Tudo que você me fez Eita coraçãozinho, nada de pau Não tá preocupado se vai se dar mal Eita coraçãozinho, nada de pau Se ele não presta, quem sou eu pra prestar? Se ele não presta, quem sou eu pra prestar? Não tá preocupado se vai se dar mal Gente, olha Tá deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Ô, musicã Se é repertório novo Barra da Cotinha Já tá ficando chato A injeição de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo não tem a gerir O terceiro é se arrepender O que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te impeço, a plata sobe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Tá deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É, já tá ficando chato, né? É, já tá ficando chato, né? Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo não tem a gerir O terceiro é se arrepender Se que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Tá deixando a gente pra outra hora Tentar abrir a porta desse amor Quando eu te impeço, a plata sobe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Tá deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Tá deixando a gente pra outra hora Tentar abrir a porta desse amor Quando eu te impeço, a plata sobe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Tá deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Vai, minha galera Não venha com esse jogo acabou Perdeu foi você Estou cansada das suas mentiras Não vem me enganar Não tem mais ainda Sai embora, sai agora Achar o amor de você Mas sobrou pra dentro de noel Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu vou sair e divertir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu vou sair e divertir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não venha com esse jogo, acabou Agora quem perdeu foi você Estou cansada com as suas mentiras Não tem me enganado, não tem mais certeza Sai fora, sai agora, não te quero, não espero Nada bom de você Sai fora, sai agora, não te quero Mas nada bom de você Vai sofrer, pode morrer Eu vou sair, me divertir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Eu vou sair, me divertir Tô nem aí, tô nem aí 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 Só você não perceber, que eu estou chorando, porque eu te amo, mercadinho raiva Só você não perceber, que eu estou sofrido, com esse sentimento, fica a dica E você não me nota, ou finge não ver, mesmo eu dando sinais Só você não me enxergar, as minhas amigas, queriam dizer, mas se é pra acontecer Acontecer, vai ser pra valer, quando eu te encontrar, pegar na sua mão, me declarar E então vai saber, que eu sempre te amei, desde a primeira vez, eu me apaixonei Só você não perceber, que eu estou chorando, porque eu te amo, amo, amo Só você não perceber, que eu estou sofrendo, com esse sentimento, fica a dica E você não me nota, ou finge não ver, mesmo eu dando sinais Você não me enxergar, as minhas amigas, queriam, mas se é pra acontecer, e vai acontecer Vai ser pra valer, quando eu te encontrar, pegar na sua mão, me declarar E então vai saber, que eu te encontrar, que eu te encontrar, que eu te encontrar, que eu sempre te amei, desde a primeira vez Só você não perceber, que eu te encontrar, 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 que Que eu te amo Só você não percebeu Fica de cá Que vários homens Que vários homens Bamba, 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 bamba Que vários homens Bamba, 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 bamba Soltinha a favor da toda Que é sem tudo com o granada Ótaca, taca, taca, taca Vamos, meu gostosinho E a gente não vai na batalha e pra tocar no paredão Swing é diferente, se a farra tá gordinha, meu irmão E pra tocar no paredão, esse swing é diferente E gozinha tá toda, toda, desentuba, um granado, madudo Madudo Vamos dançar minha matalheira, só Marca Vários homens Vários homens Vários homens Vários homens Gordinha tá toda, toda, desentuba, um granado Taca, 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 vaca, vaca, vaca E a gente não vai na batalha e pra tocar no paredão Swing é diferente, se a farra tá gordinha, meu irmão E pra tocar no paredão, esse swing é diferente E gozinha tá toda, toda, desentuba, um granado Taca, 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 taca Vai, vai Vamos a metaleira show E os carecos maduros Barra da corriga Galera, essa daqui é nossa O nome da música é Fala Pra Ela Fala pra ela que você não ama ela Que o seu amor sou eu Deixar bem claro que com ela é só cama E que seu coração pra sempre vai ser meu Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deixar bem claro que com ela é só cama E que seu coração pra sempre vai ser meu A mulher foi traída Mas mesmo traída ela ama o cara A música é assim Tu foi traída e tu ama o cara Eita amiga, olha, bem parecido contigo Aí a mulher ainda diz assim Cara, fala pra ela que você não ama ela Que ela é só apenas um caso Um sexo e nada mais E o seu amor sou eu Essa é a história do Fala Pra Ela Da música Fala Pra Ela Vamos arrancar minha metaleira Esse é o arranjo mais lindo do momento Eu tenho tanta coisa pra te dizer O erro dele foi um dia de querer Que a gente tem amor Mas eu sei o que é que tem Só horas em quarto de motel Depois não é mais ninguém Olha bem pra minha cara Vê se estou preocupada Você é só mais uma Por ele foi usada E pra te mostrar que é verdade Eu vou deixar ele E o que eu queria te dizer Só que ele vai ter que te assumir Vai se preparando pra sofrer É da boca dele que você vai ouvir Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deixa-me claro que com ela é só cama E que seu coração pra sempre vai ser meu Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deixa-me claro que com ela é só cama Que seu coração pra sempre vai ser meu Chegue no acorde Eu tenho tanta coisa pra te dizer O erro dele foi um dia de querer Porque a gente tem amor Mas eu sei o que é que tem Só horas em quarto de motel Depois não é mais ninguém Olha vem pra minha cara Vê se estou preocupada Mas você é só mais uma Que por ele foi usada E pra te mostrar que é verdade Eu vou deixar ele E o que eu queria te dizer Só que ele vai ter que te assumir Vai se preparando pra sofrer É da boca dele que você vai ouvir Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deixa-me claro que com ela é só cama E que seu coração pra sempre vai ser meu Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deixa-me claro que com ela é só cama E que seu coração pra sempre vai ser meu E que seu coração pra sempre vai ser meu E que seu coração pra sempre vai ser meu Tudo bem que a gente virou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar esperando aqui na cidade Te esperando Você volta pra mim com mensagem Pode dizer que isso é só nenhum Toda brinca eu tô pra o máximo aqui Seu bebê eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo Ligando pra você falar Tudo bem Vamos ficar de boa e paz Eu sei que errou Mas assumo o erro por nós Todo mundo comprando Que foca, chocala, atitude Eu sei que se encaixa Mas eu vivo que o tempo Pede cinco minutos na sua porta Que a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Que a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem briga Meu cardiologista, doutor Paulo Márcio Obrigado pela presença, meu querido Isso é muito especial para mim Tudo bem que a gente virou outra vez Então não vem me falar pelo que você fez Vou ficar esperando aqui na cidade Te esperando o seu votar pra mim com mensagem Pode ser que estacionei em outro lugar Todo abrigo, remédio da cura é um bar Seu bebê, sei que a coisa vai piorar Já tô tendo ligando pra você falar Tudo bem, vamos ficar de boa e paz Eu sei que errou Mas assumo o erro por nós Todo mundo comprando Que foca, chocala, atitude Eu sei que se encaixa Mas eu vivo que a gente passa E cinco minutos na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem briga Sucesso pra você dançar Sucesso pra você dançar Vai, meu gaspazinho Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão Tanto sonhos perdidos em meio à ilusão De ter você nascer aqui no meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Sofri demais por essa paixão Eu vou ser aqui E vou deixar ele Deixar ele Já Decidi Não aguento mais Sofri tanto assim Sofri tanto assim Já Atrás Eu já Sofri demais E vai, vai Eu Vou ser aqui E vou deixar ele Deixar ele Só quero beber um pouco mais Com uma dose de amor que tu faz Pra ficar embriagado em paz Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir Um lugar onde eu possa fugir E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Ai, meu gaspazinho Seu parra da cantinha Para meu Tomásio Só Tomásio que tá o Mácio Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Sofri demais por essa paixão Eu Vou ser ele E vou deixar ele Deixar ele Já Decidi Não aguento mais Sofri tanto assim Sofri tanto assim Já Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Eu já Senti demais Só Adeus E vai, vai Eu Vou ser aqui E vou deixar ele Deixar ele Só quero beber um pouco mais Com uma dose de amor que tu faz Pra ficar embriagado em paz Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir Um lugar onde eu possa fugir E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Vamos, meu gaspazinho Viu, gente? Seu parra da cantinha Eu sou o Vinícius Gonçalo do meu Piauí E no início do meu governador Velho Pontinhas Deixa eu abraçar aí a galera do Mercadinho Raio Fran Seu parra da gordinha Vamos dançar Vamos dançar Só canção Ouça, pior e diferente Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais o que a você Porque você esnobou Depois somou com os meus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar E toda vez que eu te aceitava E você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amor, amor Você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor Você Mas se não valorizar Vai me perder E se não valorizar E se que meu coração Você foi tudo foi Sempre foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo já passou Por que você esnobou Meus sentimentos Depois somou com os meus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim por que Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amor, amor Você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor Você Se não valorizar Vai me perder Amor, amor Vamos relembrar o sucesso Amor, amor Poderá 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 dizer E se você eu não teria Motivar Motivar o rumo Para viver feliz Quantas vezes te valer Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Eu te amo demais Pra mim se faz E não pode acabar Jamais Vem, que eu te quero Amor Eu Sempre tu e sou O Seu verdadeiro Amor Amor Não Deixe tudo pra Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Poderá 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 dizer Joga pra cima Meu fiel E Tô morrendo o braço O sucesso Pode ir onde eu tô Vai meu diegão Quando ela chega A gente tá multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando seu jeito De dançar Dançando o sol Tá repalando Sem parar Quando ela chega A gente tá multidão Toda a galera Se reúne no salão Bora, Aurora A gente tá mirando Seu jeito de dançar Dançando o sol Tá repalando E é de longe É longe dela Que tem chance Pra dançar A gente me deixa Não me deixa Me afastar Tem os que já chamaram A patricinha pra dançar Ou chama a patricinha pra dançar E me toma a gordinha balançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Ou chama a patricinha pra dançar Ou chama a patricinha pra dançar Não deixe a galera perceber Dá um fora em você Que fada, bom dia Vai, meu dia Bom dia Que fome você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre ele e você Tudo terminou Tudo terminou Pra relembrar e se apaixonar Barra da doidinha Que fumaça é essa, carioca? Me diz pra que que vou continuar A insistir Todo esse amor que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não fui dor Só mal tratou Ver o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver No dia de mim Por favor, me deixe em paz Pode parar Esse plano Que fome você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre você Tudo terminou 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 Se nos arras Goteu gostosinho Se é parrada gordinha Pra relembrar O teu amor é assim Enfetiza e vai Desejo demais, ele é demais Como ele me seduz e me dá paz Eu juro que é só você Você me fez sentir alguém Por te descobrir que a vida Tô pele colorida assim Você é tudo pra mim Eu juro que te amo, sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo Falar no seu meu coração Não é mentira, eu juro Você não é mentira, alguém Pude descobrir Tô pele colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo, sempre foi assim Desejo demais, palavras do meu coração Cortando muito Certo 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 Segura, legal Vidro, romper, rolando vários bags São no último volume, curtindo me liberte Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marredo demais Os menores sagazes, é o que me satisfaca Na praça, na donadinha, tô sózinho Várias danadinhas, tô sózinho do bar Várias danadinhas, tô com a tinho do bar Várias danadinhas, comigo Mas ela tem que fazer da língua, até que ela se encontrar Mas seja tudo isso, tinha um te quero mais Várias danadinhas, tô com a tinho do bar Várias danadinhas, tô com a tinho do bar Várias danadinhas, tá eu, tem, tem Várias danadinhas, dê um lançação Dei um lance dela ontem, hoje tá querendo mais Márias jorandinhas do contatinho do pai Márias jorandinhas do contatinho do pai Márias jorandinhas do contatinho do pai Muitos carecos e batutos Muitos carecos e batutos Rolando vários bates, só no último valor Se Felipe rete, do jeito que ela gosta O jantão valentinho demais Os melhores agais, é o que me faz Márias jorandinhas do contatinho do pai 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 Faz ela sentir prazer da língua que ela se contrai Segredo é tu deixar com gostinho de quero Márias jorandinhas do contatinho do pai Márias jorandinhas do contatinho do pai Márias jorandinhas do contatinho do pai Dei um lance dela ontem, hoje tá querendo mais Márias jorandinhas do contatinho do pai Máximo som Várias janadinhas no contato e ouro 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 Várias janadinhas só pra aquecer Só pé Tchau, tchau Ela mexe com o bundão Sonsalinha Ela mexe com o bundão Sonsalinha Ela mexe, ela mexe, ela mexe Ela mexe com o bundão Sonsalinha Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O Bruninho na manga, não tá aqui, é sensação Estourado na balada e também não vai Ela mexe com o bundão Sonsalinha Ela mexe com o bundão Sonsalinha Nandinho Nandinho Só pé que a garçazinha Todo mundo tá gostando de Sucesso, é moral, tem que ficar bem paradinho Sucesso, é moral, tem que ficar bem paradinho Sucesso, é moral, tem que ficar bem paradinho Só pé que a garçazinha Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, tem que ficar bem paradinho Se ficar bem paradinho E quem gostou, grita, lasca E quando eu entro na pista, o gado treme no prédio Cavalo, quarto de mira, na caminhoneta Junto com uma mulherada, caçada na canela E o meu caminhão é uma chua, manda Fazer amor com ela, fazer amor com ela E o meu caminhão é uma chua, manda Fazer amor com ela, fazer amor com ela O patixeira grita, diz que o boi tá na canela Arreta, meu cavalo, tá ligado E o cavalo estilo, o cavalou Tocinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Aí o rio quando abre, é pá, é prancha É pá, separa, não é linda tanto Meu cavalo estilo, o cavalou Tocinho, abril, na faixa, é de gado Aí o rio quando abre, é pá, é prancha E quando eu entro na picha, o gado treme no pé Cavalo, quarto de mira, saçada na canela Junto com uma mulherada, saçada na canela O meu caminhão é uma chua, manda Fazer amor com ela, fazer amor com ela O meu caminhão é uma chua, manda Fazer amor com ela, picha, aperta a canela E ela grita, diz que o boi tá na canela Arreta, meu cavalo Meu cavalo estilo, o cavalou Mansinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Sabe aí o rio quando abre, é pá, é prancha É pá, separa, não é linda tanto Vem na rale, estilo, o cavalou Tocinho, abril, na faixa, é prancha, é de gado Aí o rio quando abre, é pá, é prancha É pá, é pá Sapeca, gatazinho É longe de sua mulher Assim ó É da vaquejada por bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Uma brama geladinha E o bolso cheio de dinheiro Galera fica noida na baranda do Raquel Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus camados, cartão de mirada Peguei a minha sala De zona louco Chegando Coloquei essa mala E fica do raio Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir Na vaquejada por bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Uma brama geladinha E o bolso cheio de dinheiro Diego fica doido Na balada do Raquel E da vaquejada por bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Uma brama geladinha E o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do Raquel Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus camados, cartão de mirada Peguei a minha sala De zona louco Chegando Coloquei os camados Lá em cima do rap Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir Na vaquejada Na vaquejada por bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sei do eu Um whisky red E o bolso cheio de dinheiro Galera rica louca Na balada do Raquel Na vaquejada por bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sei do eu Um whisky red E o bolso cheio de dinheiro Galera rica louca Na balada do Raquel O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show papai O meu cavalo é show 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 É show papai Conera em gravações Sonhos, sonhos, sonhos Grava essa aí Chicão Sucesso novo da farra da gordinha O nome da música é Olha aqui pra você Só levanta a mão e dá o dedo assim ó Escuta aí ó Olha aqui pra você Olha aqui pra você Depois da vaquejada Vou farriar e beber Olha aqui pra você Olha aqui pra você Depois da vaquejada Vou farriar e beber Agora complicou Quem mandou você escolher Se eu vou pra vaquejada Você fica com você Mas escolha é ruim Tá vendo aí bicho É o que é o uísque É o que é o uísque É o que é o bebo Pode esperar deitada Que em pé você vai cansar Por ir a vaquejada Vacilou, perdeu Olha aqui pra você Olha aqui pra você Depois da vaquejada Vou farriar e beber Olha aqui pra você Olha aqui pra você Agora complicou o queima, Deus me livre Tô tomando remédio Qual é o item, mas não Tô tomando cachaça, mas Não sei maduca Com energético, é Eu só tomo muro Colinha vaquejada Quer mais do Tandosa? Olha aqui pra você 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 Na vaquejada, no paria e bebe Olha aqui pra você Depois da vaquejada, no paria e bebe Música vazio Um abração aí para os melhores Com o ganado, meu querido Elton Tias E quem gostou, grita Lasca Música Música